Mas o Fortaleza é aquele negócio, se você joga bem, daqui a pouco você vai ganhar. Porque se você continuar jogando mal, jogando mal, jogando mal, você não vai conseguir desempenho pra poder chegar a uma vitória. E o vitória, o time especialmente do Fortaleza, chega a vitória de que forma? Jogando bem. Ah, mas contra o Ceará fez um segundo tempo com um a menos. Espetacular. Ah, contra o Corinthians jogou demais. Vamos enumerar os jogos, que o Fortaleza vem jogando bem. Chegou a hora de ganhar, porque o time joga bem. Tem jogadores. O contra-ataque do Fortaleza é um tormento. É muita velocidade, né?